Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar mais de O Sétimo Guardião, nova novela das nove da Globo, escrita por Agnaldo Silva. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. A novela O Sétimo Guardião se passa na fictícia cidade de Cerro Azul, que tem estranhas peculiaridades. Uma delas é que o único lugar onde os celulares funcionam por lá é no orelhódromo, que fica no ponto mais alto de um morro, em uma área plana, como informa a jornalista Carla Bittencourt. O chão é de terra batida, o que gera sérios problemas aos usuários. Isso porque quando sopra um certo vento, o que acontece às vezes, e a poeira chega até a cidade. Por essa razão, os celulares dos habitantes são de modelos antigos. Na cidade, só a Marilda, Letícia Spiller, tem um celular um pouco melhor. Nenhum outro morador tem smartphone, além dos que chegam de São Paulo. Cidade será abalada com internet. A cidade fictícia de Cerro Azul, será um caso à parte. Isso porque o local parou no tempo e ainda não foi exposto a toda a tecnologia presente nos dias atuais. A chegada da internet no local, no entanto, pode não ser tão benéfica. De acordo com a jornalista Cristina Padiglione, só depois do capítulo 80, é que será implantada uma antena de telefonia celular no local. A partir daí, os moradores devem ser atingidos por todo o impacto que a internet nos dá na atualidade. Isso deve afetar, inclusive, o segredo envolvendo os guardiões do folhetim. Muitas fake news, inclusive, devem rolar com o advento das redes sociais. A Globo investiu pesado na nova novela das nove. A trama contará com uma enorme cidade cenográfica e uma gruta onde ficará o grande segredo da história. A fonte protegida pelos sete guardiães. Todo o universo de Serro Azul está ambientado numa cidade cenográfica construída nos estúdios Globo. Com 18 mil metros quadrados, o espaço tem 38 edificações. Fizemos uma cidade completa, com a praça, a igreja, a prefeitura. Temos as residências de todos os personagens e os locais onde essas pessoas trabalham, ressalta a cenógrafa Amy Bourgeois. A fonte protegida pelos guardiães também foi construída nos estúdios Globo. São seis metros de queda d'água dentro de uma gruta cenográfica de cerca de mil metros quadrados. A fonte é a menina dos nossos olhos, afirma a Amy. Outro cenário destacado por ela é a igreja da cidade. Tentamos colocar algo de fantasioso ali. Até a paleta de cores, que utilizamos nas paredes e nas pinturas, com rosa, dourado e azul claro, carrega uma fantasia, conta. A cenógrafa, que começou a desenvolver o trabalho para a novela no início do ano, afirma que, apesar de Serro Azul não estar localizada geograficamente em nenhum estado brasileiro, tem uma arquitetura colonial marcada, que remete às construções do interior de Minas Gerais. Acredito que o público vai se encantar com a cidade e os segredos que ela guarda, aposta. Já a produtora de arte Miri Caviana explica que a preocupação era conseguir objetos que tivessem a cara dessa história que Agnaldo está contando. Itens bonitos e charmosos. As panelas, por exemplo, foram todas compradas em pedra sabão. Uma curiosidade em relação a esse trabalho são os carros e celulares utilizados em Senna. Como a modernidade não chegou completamente a Serro Azul, conseguimos alguns veículos antigos, como um Galaxium Opala. Os celulares também são de modelos fora de moda, conta Mirka. A produção de arte também foi responsável por trazer quatro gatos da raça Bombayim dos Estados Unidos, no início do ano, para que eles fossem adestrados e pudessem representar ele ou na trama. O resultado com os animais de verdade está sendo maravilhoso, garante a produtora de arte. O sétimo guardião estreia na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro. O sétimo guardião estreia na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro.